Quem você acha que sai hoje? Ah, e lá vem? Do barriga, eu tô com dor de barriga? É, você acerta, gente. Fosse Arthur. Mas, eu não sei por quê. Eu tô com medo desses negócios da pipocagem. É um... Eu? Você de Fiuk. Do público. Pra mim, não. Pra mim, eu sei a sua opinião. Você me conta. E você... Agora, tu viu o... Mas ontem eu não pipoquei, não. Mas viu o que o Tiago fez com o Fiuk? Conta aí. Fiz assim. E o Fiuk fez, desculpa, Tiago. Não bota a palavra na minha boca. E o Tiago fez, desculpa, Fiuk, mas eu vou botar. É, ele falou, né? Quando eu te perguntei da semana, quem ia sair, você não respondeu? Agora... Agora você não quer responder? Vai ter que responder. Tem que responder. Você lembra disso? Eu lembro. E eu já vi ele puxando sua orelha. Juliette Sincerona. A Thaís pergunta pra Juliette quem ela acha que vai sair. Ela disse na lata. Eu acho que tá entre você e o Fiuk. Porque vocês pipocam demais. O Tiago já está por aqui. Você viu ontem que o Tiago deu uma bronca no Fiuk. Mas o outro jogo da discórdia, o Tiago deu uma bronca em você, Thaís. Falou que você fala pelas costas. E na hora de falar no jogo da discórdia, você fica caladinha, pipoca, desconversa. Aí a Thaís ficou sem graça e fica caladinha. Ou seja, a Juliette tem uma leitura maravilhosa. Mas não é só por causa disso não, Thaís. A Thaís vai sair porque ela é falsa. A Juliette tá parecendo que é a melhor amiga agora. Conversando com a Juliette. Amiga. Você acha quem vai sair? Mas por trás, junto com a Viih Tube, mete a lenha na menina. E Juliette não tá sabendo disso não. Só vai saber quando sair. E aí, galerinha? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Relacionado a esse assunto? Corre e deixa aqui embaixo nos comentários. E deixa aquele super...